Música Bem pessoal, venho-vos falar do ator brasileiro Milton Gonçalves que morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro. Milton Gonçalves morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro e a família já referiu que terá sido às 12h30 devido a sequelas derivadas de um AVC sofrido em 2020. O ator participou em mais de 40 novelas como Irmãos Coragem, O Bem Amado, Pecado Capital, Escrava Isaura, Sim à Moça ou Insensato Coração. A última novela que participou foi em 2018, O Tempo Não Para. Ainda participou na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora em 2019. Este canal deseja as maiores condolências à família, aos amigos e a todos os seres queridos que gostavam de Milton Gonçalves. Eu pessoalmente gostei muito deste ator, viu em várias novelas, em várias participações dele e realmente era um excelente ator. Assim que os meus mais sentidos pensamos. É isto pessoal, até o próximo vídeo.